Olá a todos, Tintinplays aqui e bem-vindos a mais um episódio de Eu Não Tô Afim de Jogar Master Duo E bem-vindos a mais um outro episódio de Deck Cancer Hoje a gente vai tá cobrindo meio que um deck em traços bem especial né É Volcanic FTK né Mas não se preocupe, eu sei que vocês vão começar a olhar a lista e o replay E vão começar a crinjar dentro do re Mas não se preocupem, não se preocupem Não se preocupem Não existe isso no TCG E não é porque o produto não saiu ainda É porque a carta essencial pro deck tá banido Graças a Deus o pessoal da Konami fez alguma coisa de verdade né E baniu fucking Snow Mas enfim né Esse deck foi muito legalzinho né De montar né E já que é um FTK Eu vou ter que ir primeiro pelo Deck Profile E depois os replays explicando como que acontece essa maravilha em ação Então né galera Vamos pro Deck Profile né Bora lá Ok galera Então vocês devem tá vendo essa lista aqui Devem tá pensando que fucking droga é essa Mas não se preocupe, não se preocupe Tá de boa, eu vou explicar o passo a passo do que acontece Tipo, o maquinário por trás desse deck maravilhoso Então vamos lá né É 41 cartas dessa vez Mas dá pra facilmente cortar pra 40 Eu não deixei 41 Porque é assim né Então vamos lá né Três cópias do Uria né É meio estranho isso Mas vocês vão ver o porquê mais tarde né Três cópias do Volcanic Doomfire né Três cópias da Volcanic Queen Três cópias do Spirit of Flames Uma cópia do Snow E três cópias do Inferno E agora a gente vai explicar o Ice Portanto do Deck O novo monstro Volcanic Emperor né É o monstro Pyro no jogo 8 né De 3.100 e 2.400 né Não pode ser normal ou 7 Deve ser Special Summon da mão ou Grave né Banindo monstros Banindo 3 Spirals Ou um Blazer que se dá o 8 card né Ponto E quando ele é Special Summon dessa maneira né Você pode infligir dano ou surpreendente Que valente a cada monstro banido Vezes 500 Ponto Daí você pode setar uma armadilha Volcanic Diretamente no seu deck Outro efeito Cada vez que seu oponente dá Special Summon Burn for 500 Efeito muito legal né E que tá o foco né O Burn 500 pra cada monstro Pyro banido O que que tem de errado nisso? Ué o que que não tem de errado nisso né Pois dá pra matar o oponente né Banindo todos os monstros Pyro do nosso deck Deixando apenas 1 Tempor em campo Dando um total de 8.000 de Burn Damage Eu coloquei um monstro Pyro extra né Pra dar aquele 8.500 né Ele diz isso pra não dar Whiff né Às vezes né Nossa estratégia né Mas então vamos continuar explicando O que que a gente tem que fazer né Com as magias né Três copies de Popper Up né Popper Up é muito bom Draw Power legalzinho né Três Monstrigate né Dá pra gente levar Monstrigate Caso a gente compra o Popper Up E manda algum Pyro embora né Invoca sei lá O Spirit of Flames Ou o Inferno né Daí a gente pode dar Monstrigate Pra tentar buscar Snow né Riesling pra acertar Snow né Claro né Preciso de 3 pra terminar o deck inteiro Dois Prosping né A gente tá usando a Banlist do OCG né Porque não dá pra fazer isso no TCG né Infelizmente Felizmente não Felizmente né Que Jesus amado Três mão esquerda né Pra gente precisa buscar Nossa Riesling e etc Três Void né Três Void né Isso aqui vem muito a calhar pra Draw Power E três Ejection Fire Ejection é uma carta nova né Então vamos ler ela né Envie um Monstro Pyro do deck pro cemitério Daí se é um Monstro Volcanic Aplique os seguintes efeitos Burn equivalente ao nível vezes 100 né Ou seja, você vai mandar sempre os Monstros maiores né Que é o Emperor né Infelizmente não pode ser qualquer Pyro né Porque senão a gente mandava o Uria for Mew né Queimava o Mew né Muito fácil Ou Invoque um Bom no Token E pra finalizar com a Chave de Ouro Da Duas Calvas do Grave né Porque é uma banista do Japão Mas enfim né Esse foi o Main Deck né O Extra Deck você literalmente pode ignorar Mas esse Monstro é obrigatório A Artemis né O Magistis né É obrigatório Porque você precisa mandar a Suizmão embora né E pra fazer isso você precisa da sua Artemis Então é obrigatório Então né O Deck já foi explicado né A gente vai agora pros Replays né E depois eu vou fazer Mãos Testes né Pra vocês verem a consistência do Deck né E o que vocês acham dele Então vamos lá né Ok pessoal Toma aqui né No Replay né A gente pode ver aqui que a gente comprou A gente tá jogando contra Galaxy Eyes né Mas não se preocupe Quando a gente não vai jogar O nosso objetivo É finalizar o Deck inteiro Como que a gente faz isso né A gente vai ver agora mesmo né Começando com Void né Só pra ir lá Mão esquerda pra buscar a Ridsling E agora que a gente reza Uau e que conveniente A Fairy Tales No Estava no final do Deck Uau Sobrando o que? Outro Doomfire e Monstrogate Viu porque equipou mais um Monstro Pyro Importante E agora a gente vai banir Todos os nossos Monstro Pyro né Deixando apenas 3 no cemitério né Como a gente pode ver aqui A gente deixou o Emperor Mais 3 Monstros Pyro no cemitério né Daí a gente queima por 8 mil Simplesmente é isso gente É muito fácil Outro replay pra demonstrar o poder absoluto né Ridsling Uau que conveniente E além disso eu puxei a fucking mão esquerda Pra poder banir o resto do Monstro Pyro na minha mão né Muito conveniente né Magistras Banir fucking milhão de Monstro Pyro Deixa 3 no cemitério Bam Emperor 8500 Uau Então né pessoal Esse foi o ciflis né De amostra né Foi bem divertido sabe Ver um cara me lau o deck inteiro te matar For no fucking reason né Foi muito divertido né Definitivamente Foi sempre impossível pegar esses ciflis né Mas então vamos testar a consistência né Pra vocês verem de uma vez por todas né Se vocês acham que esse deck é chato Se vai justo né Então vamos lá né O que é 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 o que ok eu desisto né pessoal não é consistente é uma bosta é só um meme não é real não vai te machucar pelo amor de deus não tenta isso é só exemplo educação um vídeo educativo educativo tá bom é um vídeo educativo a eu esqueci que eu posso colar a lista posso colar e ver o que vai vir no meu deck ó é snow top deck olha só que legal olha só que legal será que o seu demônio esquerdo em baralho deck será que o seu demônio esquerdo em baralho fucking deck vamos ver se é um baralho fucking deck ó vamos ver vamos aqui ver cadê é snow tá na décima slot tá faltando mais forte não dá viu é inconsistente não tenha medo pelo amor de deus então esse foi o vídeo esse poder profile foi são ftk para passar o tempo é episódio filha espero que vocês tenham gostado deixa o like inscreva-se para mais vejo vocês no próximo vídeo um abraço um beijo e tchau